Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer uma linda história baseada neste livro aqui do Danilo Furlan. É a história de Naita. Você quer conhecer? Então, vem comigo que essa história é muito legal e quem sabe você vai se identificar, tá bom? Era uma vez uma lagarta chamada Naita. Ela era muito medrosa, morria de medo de tudo e não saía da sua casa para quase nada. Ui, que medo! Ui! Ela ouvia ouvido falar que por ali por perto existia uma família de andorinhas. E ela morria de medo de virar comida de passarinho. Ui, que medo! Quando tinha que sair de sua casa para colher folhas fresquinhas, andava sempre de cabeça baixa, resmungando. Ah, e se pelo menos eu fosse uma centopeia, teria mil perninhas e poderia andar muito mais rápido. Ah, e o gafanhoto? Se eu fosse um gafanhoto, aí sim, eu poderia sair por aí numa boa. E se tivesse um perigo, eu correria bem rápido. Um dia, a Naita se fechou tanto dentro de sua casa, se fechou tanto, bem fechadinha, que virou um casulo. Ali ela achou que seus problemas estariam resolvidos, pois ela estava bem quentinha, protegida. Mas passou um tempo e o casulo se rompeu. E Naita agora era uma borboleta. Uma borboleta de asas fechadas, asas molhadas, caídas. Naita estava confusa e não abriu as asas. Ai, e se eu abrir as asas e depois não conseguir mais fechá-las? Eu tenho medo. E se elas forem muito pesadas? Ai, eu tenho medo. E continuou andando, de cabeça baixa, resmungona como sempre. Ah, Naita ficou resmungando. Ai, que medo. Mas um dia, um grande incêndio tomou conta da floresta. E o fogo já estava perto da casa de Naita. E Naita, com aquele calor, resolveu correr para um lago. E pegou um balde para encher de água e foi para o lago. Chegou lá no lago, que nunca tinha ido no lago de medo. Naita olhou, olhou o lago, viu refletido no lago um azul celeste. E pela primeira vez, Naita olhou para o céu. Ah, quando ela olhou aquele céu lindo, algo mudou dentro da Naita. E ela olhou novamente na água. Suas asas agora estavam abertas. E eram as asas mais lindas. As cores, os tons se misturavam perfeitamente. Naita olhou novamente e sentiu algo mudar dentro dela. Olhou para o azul do céu. Sentiu vontade de fazer parte daquele azul. E começou a bater asas. Ah, Naita voou, voou. Voou para longe, para o céu. Estou voando. E saiu voando feliz da vida. E o que ficou para trás, não importa. E o fogo? E o fogo foi combatido por um animal que levava água no bico. Mas esta já é uma outra história. Beijo da professora Jussara e da Naita. Se você gostou, deixe seu joinha e se inscreva no meu canal. Aqui sempre tem novidades. Essa é uma sugestão para você estar começando a trabalhar o projeto Primavera. Agora em setembro nós vamos sentar na estação da Primavera. Então já é uma sugestão de atividade desta história da Naita, do Danilo Furlan. Que é muito fofa, muito linda. E eu quis compartilhar com vocês a minha versão. Então se vocês quiserem adquirir um livrinho lá com o Danilo Furlan. E no meu Instagram também, arroba Machado Ferreira Jussara. Lá sempre tem novidades para vocês. Tá bom, gente? Muito obrigada. Beijos e fiquem com Deus. Sejam corajosos. Não sejam medrosos igual era a lagarta Naita. Não, coragem. Vamos conquistar o céu. Vamos, Naita.